Rapaziada, bom dia! Tomando aqui um cafezinho aqui, ó Tranquilinho, ó Ó, ó Hum Super Mac Tô aqui de frente com o estúdio, onde eu faço Aqui que eu fabrico choro, ó Deixa eu fazer, tá meio bagunçado, galera Que eu não estive arrumando aqui, beleza? Mas vamos fazer uma caçada game agora Acabando de tomar esse golinho aqui de Porcaria essa Café com leite Leite em pó Acordei agora Tô todo amarrotado Os olhos ainda tão Como devo dizer Tão ainda fechados Então bora lá Bora na caçada Nos vemos lá Rapaziada, chegando aqui na feira, galera Pelas nuvens aí Vai chover, velho Então não vou perder meu tempo Olha lá como é que tá Bem cinza o tempo, tá vendo? Hoje eu vou só nessa feirinha aqui, né? E vou ter que ir pra casa Pintar umas peças, velho De material que eu fiz Que eu tenho que entregar segunda-feira Uma estante, a prateleira que eu fiz, entendeu? Pra quem não sabe, eu sou zinvalheiro, né? Mas não tem nada a ver com o canal Mas só pra... Pra resumir O tempo tá fechando, o tempo tá fechando, tá meio que nublado, né? Pô, bem à vista que tá nublado também Que eu acordei quase agora, né? Ah, sei lá O cachorrinho Puga Puga É o shade Ô, nego Ô, negão Desconfiado Bora, vambora Eu vou sequestrar esse cachorro Eu vou pedir o resgate Ó, o dono lá Vou sequestrar ele Ih, não Olha lá, o dono não Vamos continuar na feira aqui Tá brigando com as coisas A mulher falou comigo Eu achei que era dela o cachorro Eu falei, vou sequestrar ele Aí ela Não é meu não, velho Ah, então Não tem nem graça Se sequestrar sem poder das gatas Aqui no Rio Aqui hoje é dia de maldade Hoje é dia de maldade Vamos lá Galera, tem até carrinho de mão hoje Aí, hoje tá parecendo que tá legal, filho Bem Chegamos aqui na Opa, já vi um Uma caixinha ali Alguma coisa ali Sei lá Nossa, o estamos movimentando hoje Ah, filho Maquininha de dar choque Coelhinho Disco Disco de trabalho Porra, tá maneiro esse disco aí Aí, tá quantos discos aqui, Jack? Tá quantos discos, o disco de esmerilhar? O... A escova A escova Sete reais Pequeno Esse aqui, ó Sete Eu vou levar, velho Tem como botar na bolsa, Jack? Ué, sete pra... Tá barato Tá barato mesmo Valeu, Jack Obrigado, hein Boas vendas aí Bom final de semana Comprei um disquinho ali De leve Pô, esse aqui é caro pra caralho Vé Mano ali Máquina Show de bola, mano Show do milhão Show do milhão Show do milhão Tá bonita a feira, cara Tá bonita a feira Vamos chegar aqui Entendeu? Comprei aqui um disco Que esse disco aqui é bom pra caraca Pra tirar ferrugem Passar o escovão Aí que a grande maioria das coisas Ele arrebenta legal Olha aqui, ó Um nívelzinho bonitinho Nívelzinho de... Tá lacrada Tela arrebentada Raquete Trena Trena tá ruim, ó Ela não tá recolhendo Tá com a mola quebrada Entendeu? Faço a mínima ideia Que parada Que parada é isso aqui, velho Que parada é isso aqui, velho Que parada é isso aqui, deixa eu ver Copy art Nossa, velho Isso é de onda Isso parece uma bunda, velho Algo de moda Ele tem porra de onda de onda, não Fala aí Fala aí Ó, velhozinho Ó, velhozinho Porra Velhozinho brutal, mano Bonitão, velho Caraca, mano Vamos dar uma voltinha aqui Bonito, mano Capa do Homem-Aranha Isso é o que? Capa? É, acho que é por isso Ah, agenda Vai de agenda Ih, cara, aqui Que maneiro Tá funcionando Tá funcionando isso aqui? Tá Como é que liga isso aqui? Isso aqui é pra botar notebook, rapaz Tá quanto esse bagulho aqui? Isso aí é dez reais É, né Bonitão, né Miseque Tá funcionando O jogo todozinho Tá funcionando mesmo Ó, desligou Isso aqui é diferente, né? Funcionar, né Esse relógio aí, é E é quanto? É, vinte reais Gente, muito lindo Bem diferente Não, mas tá desligando ele, velho Aqui era pra começar o jogo Aqui que é liga e desliga, tá vendo? Aqui é pausa Aqui é liga e desliga Aqui é pra iniciar o jogo Só que tá desligando Sem jogo? Não, não é que sem jogo Quando tu aperta pra começar Ele desliga Vou dar uma circulada aí Daqui a pouco eu passo aí Ah, minigame é maneiro Mas, pô Dez prata não tá funcionando Tá apertando pra ligar Ele tá desligando Aí é complexo Bateria Isso é bateria de moto, ó Tem um inscrito meu que perguntou De peça de moto aí Algumas coisas aparecem, velho Você tem que Você tem que vir e olhar, velho Entendeu? Maquininha, calculinho Opa, ganhada essa aqui, mano Ah, não Celular Celular eu fico longe Celular eu fico longe Se a menina me vê Ela me oferecer um café Pede atenção Até sei já Rotina Tem um cafezinho, hein? Dá um aí Daqui a pouco eu te dou Tô sem moeda aqui Valeu Até daqui a pouco Pesinho Quer virar bodybuild? Quer virar bodybuild? Começar no pequeno Se você quer começar no grande Fica todo rebentado Ó, pra quem aprecia a arte Ó, um belo jarro Belo jarro de arte Belo jarro de arte Acabei de falar uma merda Não existe jarro de arte A arte é É a figura apresentada Né? Então Carrinho pra caralho Porra, tem até Caminhonete do Homem-Aranha Dos Vingadores A vende os Vingadores Tem um brinquedinho maneiro Aquele caminhãozinho Do Homem-Aranha É bonitinho Só que eu não tô procurando Caminhão, não Exposição de celular Com celulares Do antigo Minutos Toma dinheiro Ó Fazer aquele macarrão E mano O que é? Dois é Um é dois Eu acho Um é dois Ou é cinco Pô, tá mais caro Tá mais caro Que o mercado Que porra é essa O mercado tá Um e oitenta Eu faço barba Com isso aqui, galera Esse bagulho Fazer barba Ali o aparelho Tá até vendendo Aqui, Gilete Aqui Ó arte pra cozinha Ó Loja bacana Pra botar na cozinha Ó Formato de Concha Pô, o bagulho É A Aquela espazinha De coisa Ela é Um garfo É uma faca Mas não Bebezinha A CCE Man TVzinha A CCE Vou dar uma olhada Aqui, rapidão Bonitinho Telinha Tá quanto O DVDzinho SEMER Né Ele DVD e CD Né E a telinha Muito bonito Sem prata É Alfredute 2 Big Red Honey Brother Armist Tem esse jogo Daí Já Aqui, ó Se quiser dar um tapa Na cara de alguém Tem que ser Que esse bagulho Aqui, ó Tapa bem dado Vai ficar até a marca Só o jogo Que o cara Falou que ia vender Rápido Vai perder os jogos Não sei o que Pô, isso aqui Eu já Tiveu Bonito isso aqui, hein Test drive 2 Esse jogo São antigo, ué Um Charter 3 Pedal of on Limited Edition 25k Já vi o preço Já 25k, né Maneiro Ó o notebook Samsung O notebook Sonsulte tá bonito Tá com uma grande Cara que tá Fudido Estragado Com certeza Tá tranquilo Circular Circular Circular, galera Que namorão É Game Do bate Realmente isso aqui Aparece uma imagem Estática aqui No videogame Maneiro Porra Eu vi O que que o Rambo Rambo 4, vi Porra Show de bola, hein Coroão E aí, chefe Tá quanto o jogo? O jogo não O CD O jogo não filme Foi mal Falei errado Caraca, arranhado Não, chefe Tá muito arranhado Eu ia levar até mais Mas arranhado assim Não lê não Meu DVD não tá Não, ele é fraco Se tiver arranhado Ele fica pulando DVD forte Roda Roda tudo Olha o Tiririca, velho Florentina Florentina Eita, porra Muito engraçado Ele, mano Eu gosto dele Bom humorista Porra, quem se maluco aqui, velho Os dois Os caras que cantam pra caraca Valeu, chefe Boas vendas aí Bom final de semana Olha a circulada aqui Porra, dois pratos Tá barato Mas tá muito arranhado Não vai funcionar não Ó Vipe GTS Vipe GTS Esqueci Tem um nome de pimenta No final Não sei se essa porra é boneco Ou boneca Eu não sei É o Ken da Barbie Tá faltando alguma coisa aqui Você tirou, removeu Papagaiada Papagaiada essa aqui, mano Do Rei Leão Não sei Miniatura É o que eu queria essa na minha garagem A estante não tá valendo não Brincadeira nenhuma Que barraca bonita Show de bola Show de bola Neto pra caramba Vou passar, vou voltar na feira Vou comprar um bagulho aqui Feira tem umas paradas bem inusitadas, né 50% de desconto sobre o dobro do preço 50% sobre o dobro do preço Significa que é o mesmo preço que seria normal De uma forma inteligente E tem nem que cair, véi Mamãozão Não sei se mamão é pra travar ou pra soltar Que papagaiada aquilo ali, véi Um cachorro, mano Olha isso, véi Parece de verdade Que papagaiada Bem dez e o caramba, véi Leão Rapaz Uma banana Que gosta de uma banana Mamma mia Melancia tá com uma cara muito boa, não Ah, já cortadinho pra aquelas mulher que tem Vamos dizer, moderna É falar preguiçosa, mas É moderna Que jogos aqui, ó Só Guiatex Deixa quieto Eu vou lá do outro lado primeiro, galera E depois eu volto Porque se eu comprar agora Vou ficar com a mão Vou ficar com a mão ocupada Aí vai ter que ficar botando bolsa no chão Eu gosto de comprar e Ir embora logo, tá ligado Eu gosto de ficar parando com muito peso não Tanto que eu tô sem mochila hoje Tô sem mochila hoje, então Tô levando até uma pecinha aqui na mão Quanto mais coisa você compra, mais coisa você carrega Mas tudo bem Ah, o maluco aí É, não sei se você é indígena, sabe como esse cara é É brasileiro não Baneiro A gente vai ficar com a justiça Fracassado, Deus da Guerra aqui Foda Pô, ao invés de o cara colocar camisa de jogo de verdade Bota camisa de jogo de Nutella Olha o amor de Deus Esse Deus da Guerra que saiu no Deus da Guerra que saiu no Paneleiro 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 em Portugal É chamado de viado Não, eu estou ensinando com o cara de viado Eu tô falando que paneleiro em Portugal É Não Alguns Otávio fazem assim É de mano, cara de viado E se eu tiver chamando O bobeiro é meu, o Otávio Também Viu, hein Só tô falando uma curiosidade É, o que eu tava falando, hein Ah Porra, eu tô falando que o jogo é de Nutella Porque eu zerei todos os antecessores, tá bom Então Não gostei da merda que fizeram com o jogo Tá bom Então se eu tô criticando É porque eu era fã da série Era Era porque Depois que modifica o jogo assim Não volta mais atrás Tira o presidente Ivo Tem piorado Porra Caralho A gente pra caralho Ah, Lúcia Serviram, velho Tamanho do caranguejo, mano Ah, aquele bicho ali É uma delícia Mas Meter a mão pra Tirar da terra Ninguém quer, né Opa, amigo Desculpa Esbarreando o rapaz ali Sem querer Pra dar aquele cheiro no vaso É ou pra tirar o odor, né Aquela pinga esperta Pra A galera queimar logo O É o fígado que fode? Não sei o que que fode Acho que é o fígado, né Tá, não A chora me jogou no pneu do cara Tá, tô cheio de mim Bagulho de carro Que bagulho de carro Que bagulho de carro Tchau Que branca linda, hein Caramba Opa, vou editar isso. R$10, saco. Saco. Porra, dá aquele saco ali, mano. Chave de caminhão. Chave de caminhão. Porra, velho. Fechou, fechou. Desenho animado. Isso aqui é jogo, não? Tá em 3D? Porra, isso aí. Ah, desenho de Natal no meio. Em 3D de... Desenho animado aqui, ó. Jota Quest. Eca. Atatui. Puta, mena. Desenho. Só desenho. Só Mickey. Porra, que maneiro. Eu gosto do Mickey. Contra o filme. Porra, tem um dos antigos, mas antiga divertidão. Não falei, porra. Caralho. Tem um cara, gente, chato aqui, gritando igual um viadinho. O que é, meu filho? Caralho, pra deixar a barriguinha saradinha aí, ó. Fazer abdominal, ó. Fica saradinho, gente. Isso é louco. Praquê de computador. Feirinha aqui acabou. Galera, daqui mesmo eu vou comprar minhas frutas e legumes e vou vazar. Mais uma circulada, tiver mais alguma coisa lá. De qualquer forma, galera, hoje eu tenho um pronunciamento aí no final do vídeo, beleza? Então tamo junto. Já tem que comprar os bagulho aqui já. Fruta. Tá quanto as carteiras, chefe? 15 reais, né? 15 prata. Qualquer modelo? Não, pode escolher uma tarde aí. Porra, tem uns carrinhos aqui na moral de madeira, velho. Usei sozinho, fazer prateira. Olha isso. Prazer. Porra. Tudo artesanal, velho. Os carros tão quantos, chefe? Bom dia. Os menores é 30. Olha isso, né? Carro. Os carros da Coreia. Pegou nos maiores da Coreia. Olha isso, velho. Aí. Até carro pra fazer obra aí. É. Verdade. Já sementei essa daqui, João. O aviãozinho, na moral, velho, hein? Já sementei. Porra. Já sementei. Quem faz, chefe? Pegou o palhaque que fez aí prazer. Porra, olha isso, mano. Aí. Reto de escabadeira. Caraca, muito louco, velho. Olha o Fusca, né? É, isso aí. Olha o detalhe, velho. M. M. Peláque aqui, ó. Olha o M. Peláque. Deixa eu ver. Caraca, velho. Olha isso. O M. Peláque, você lembra dele? Já vi, já. Boa, muito bem feito isso aqui, né? Olha o Jeep. Tô, tão vendendo barato. Seu cara trouxe a margem, a gente vai aumentar o preço. Boa, bonito mesmo, velho. Na cidade, tão vendendo isso aí por 50. Isso aqui tá meio estranho essa forma aqui, hein, Jean? Hein? Não, isso aqui é pra fazer massagem. Ah, tá. É um massageador. Tá aparecendo, porra. Entendi. É, tá aparecendo isso não, né? Não. Porra, moto, velho. Caralho. Não, a moto tá na moral, ainda tem eixo ainda. Isso é uma Ducati. Ah, é maluco que é bom na arte, velho. Maquilar, hein? Maluco que é bom. Pô, tinha que ir com o carro do Ayrton. Maluco que é bom. Pô, se metesse um adesivozinho de leve só pra destacar. Comprar e colocar. Aí, jipzão. Show de bola o trenzinho. Ficou interessado, tchau? Hã? Não? Já são. Valeu, galera. Valeu. Boas vendas aí. Valeu. Tá toda semana aí? Tá toda semana aí? Pô, show de bola. Bonitas artes. Parabéns, né? Show de bola, show de bola. Valeu, campeão. Boas vendas aí. Filhotinho, bonitinho. Gostou do cachorro, senhora? Pode pegar o cachorro, viu? Essa aqui é a cara da pessoa. Olha, mano. Tudo bonitinho. Gostou, cachorro. Gostou, cachorro. Gostou, cachorro. E esse é o pequenininho, né? Não, nós vamos fazer um mês. É de raça. Pode ter carinho. Pode ter carinho. É dado, é dado. É dado, né? É dado. Essa, essa, essa daí, ó. Não pode vender, não. Essa daí é... É o mais escolhido que tem. Dutos indígenas. Olha lá, velho. Tem flauta. Cordão. Bonito, velho. Olha, ó. Flechinha. Aí, eu vou falar pra vocês. A minha flecha que eu faço é mais mortal que essa daí, filho. Produto indígena, mas produto de serralheira é mais foda. Aí, ó. Machadinha, ó. É primitivo. O cara usa uma cerâmica. Chucalinho. Tô dando uma olhada, chá. Pode ficar à vontade. Valeu, valeu. Arte, Guarani. Outro Guarani. Entendi. Show de bola. Tem caneta. Zarabatana. Plautas. Galho. Zarabatana lá, maneiro. Incenso. Incensário. Guardador de incenso. Esse guarda incenso. Cachimbo. Último cachimbo. Maneiro. Tá toda semana, hein, chá? Não, toda não, que de vez em quando eu venho, que eu faço zona surda. Ah, tá, entendi. Mas, por enquanto, eu tô vindo aos domingos, né? É, tu tem que insistir, velho. É. É tipo assim, eu tô gravando pra botar no canal, né? Aí eu sempre indico a feira. De repente, alguém assiste o vídeo e vem ver, mano. É, é. Legal, legal. Entendeu? Posso falar pra você? É, bota aí, Guarani. Guarani. É, arte Guarani. Rapaz, faz aí artesanalmente as paradinhas. Muito bacana. Vira e mexe aqui a feira da Praça Seca. Quem quiser conferir umas paradas aí, dá uma olhadinha. Beleza? Valeu, chefe. Obrigadão aí. Boa final de semana. Igualmente. Boa final. Isso aqui é um clássico, ó. Pinóquio. Isso aqui é um clássico. Pinóquio e o... Pinóquio e o Popeye. Um real cada um. Um real cada um, xe. É. Só tem esporte. É mais, mais é bem. Maneiro. É. Não, cada um. Olha mais esses brinquedinhos aqui. Só de sacanagem. O bonequinho do rapaz aqui. Quatro bonequinhos. Vou ficar com os quatro, chefe. É, quatro reais. É. Bonitinho. Isso aqui é um clássico, Pinóquio. Eu assisti muito quando era da minha infância, quando era pequeno. E esse aqui é bom pra fazer zoeira. Boa venda, chefe. Bom final de semana aí. Igualmente. Valeu. Bom domingo. Enquanto de tudo. Desde disco pra serralheiro. Sapato. Livro pra moda. Confecção de moda lá. Até camisinha também. Sandy Junior. Você pode levar o CD da Sandy. Hã? É. É engraçado isso. Cabo de áudio e vídeo pra Xbox 360 com saída Super Vídeo. Meio difícil de encontrar. Saída ótica também aqui, ó. De áudio. Parece ser oficial da Microsoft, só que não tem o selo da Microsoft, então não é oficial. Mas é bacana. Curioso aqui no meio do bagulho aqui. Tem tipo uma garrafinha. Garrafinha com a roupinha da menina. Tá quanto é isso aqui, chefe? Vai dar 10. 10, né? Ah, tá. Que é 10, né? O preço dele é 23. Tá dentro da validade. É o que você vai juntar. É vodka. Tá, beleza, chefe. Valeu. Valeu. Curioso. Só curiosidade, só. Pra finalizar o vídeo aqui, né? Comprei uma carteirinha. 15 prata. Minha carteira tá vazando moeda. É uma carteira vagabunda mesmo. Não gosto de botar carteira muito bonita não. Pra não chamar a atenção de vagabundo, que eu sou do Rio de Janeiro, né? Então pode ficar dando mole, dar minha carne pra gata, né? Comprei uns brinquedos também. Vou tirar da bolsa aqui, ó. Vou lavar esses brinquedos. Galera, qualquer item que você tenha adquirido aí em feira, esses lugares, você tem que lavar, entendeu? Porque você não sabe a procedência. Primeiro aqui o Popeye. Popeye não. Isso aqui é o Brutus. É o arco inimigo do Popeye. O bonequinho tá bem estado. Precisa de alguns retoques. Eu vou tá limpando ele e repintando ele pra ficar bonitinho. Achei que seria um bom item pra decoração. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi esse Pinóquio. Eu assisti muito o desenho do Pinóquio quando eu era pequeno. Então eu tenho uma nostalgia, um pouco de nostalgia em relação a esse boneco. Eu gosto desse boneco aqui. O Mentiroso. Ó, o nariz dele vai crescendo. Desse aqui, eu não sei o que ele faz, mas tudo bem. Parece esse brinquedo do McDonald's. Deve ter alguma inscrição em algum lugar aqui. Mas eu achei muito bem, muito bem detalhado, né? Beleza. Um dinossauro. Aqui um dinossauro. Um leãozinho. Muito bem detalhado também. Muito bem feito. Parece que ele pula, não sei. Caralho, ele dá um bote, não tinha nem notado. É um felino, né? Olha lá, ele dá um bote pra frente. Acho que ele pula mais se botar na cerâmica. Depois eu vejo isso aí, cara. E um dinossauro. Dinossauro. Olha, ele abre a boca. Como é que ele abre a boca? Ah, tá. O que mexe aqui na patinha, ele abre a boca. Dinossauro bem bacana. Muito maneiro. Aqui ele tem um desenho aqui. Eu vou lavar esses bonecos, cara. Porque eu não sei a procedência. Pode ter se deixado no lixo. Não sei. Mas eu vou lavar uns itens muito bacanas. Principalmente mais porque eu gostei mais do Pinocchi. Do Brutus também. Mas o cara tá pedindo um real a cada um. Ah, vale logo os quatro. Aí paguei os quatro. Galera, fechando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. Eu vou deixar na descrição. Eu não vou falar o videogame. Sabe por quê? Porque dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo. Pode ser uma outra coisa, entendeu? Então galera, eu vou fazer uma doação de um item aí, certo? O item que eu pego na caçada. Então leia a descrição do vídeo. Eu vou estar preparando o item para a doação. Beleza? Forte abraço a todos. Vai ter um regulamento aí para poder participar da doação, ok? Tamo junto galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.